A CIDADE NO BRASIL 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 originalmente, do Arumar, do Luizia, da Rádio Colomar, as minhas estrelas negras, do Luizia e da Rádio Colomar, que eu referi como a Feria da Ação Portuguesa de 2016. A Fundação desenvolve inúmeras iniciativas, em particular junto de escolas. Há uma dimensão, e este aspecto é extremamente importante, há uma fundamental dimensão pedagógica na atividade da Fundação. E, portanto, há uma atenção extremamente marcada àquilo que podemos chamar de pedagogia antirracista na sociedade francesa, e não há apenas na sociedade francesa, afirmam muitas intervenções noutros países. o Arumar, aliás, esqueci a me la faria, é, portanto, o Dr. Almeida Estosa, que é o Arumar Estocolmo, que é o Dr. Almeida Estocolmo e que é o Dr. Stirling, na Escocia, muito recentemente, neste mesmo ano, 2019. Mas estava eu a dizer que o essencial, a tónica fundamental do trabalho da Fundação E. Atilã é, de facto, situa-se no âmbito de uma pedagogia antirracista. Daí a oportunidade que temos entre nós, não apenas em Quimbra, mas também em Lisboa, e não apenas aqui no Auditorio da Reitoria, mas também junto de escolas, que eu deveria ter a assistir hoje numa escola da nossa zona, falando e conversando, ou melhor, conversando com cerca de 180 alunos, numa sessão extremamente participada. Amanhã vai estar com as camadas jovens da Académica, e, portanto, neste caso, amanhã no mundo de futebol, estará também a Lisboa. O convite da gente, eu amo para aquilo, como já foi referido pela senhora Vice-Actor, do projeto Memórias, que tem sobre o Children of Empires and European Post-Momers, os Filhos do Império e as Post-Momers Europeias. Este projeto, para quem não o conhece, e já agora aproveito também para referir, que podem referir-se ao website, também no website deste projeto, tem muita informação, muitos textos interessantes, muito material documental, a recomendo muito especialmente. Este projeto é um projeto que tem por objeto, um projeto de investigação de 08 no Centro de Estudos Sociais, com o apoio da European Research Foundation, do European Research Descansa, para ser criado para a investigação. Este projeto tem por objeto as memórias pós-poloniais em Portugal, de França e de Bélgica. É um projeto cooperativo, e, portanto, genericamente, memórias pós-poloniais, pós-poloniais europeus. O ponto de partida do projeto tem muito direito para a nossa sessão aqui hoje, porque, na verdade, a Europa continua a procurar um grande silêncio sobre o seu passado com a União, e as consequências disso são múltiplas. São consequências que se afletem no cotidiano, a que vivemos, nomeadamente, em atitudes racistas, ou atitudes para que imigrantes, ou atribuídos, e, enfim, basta olhar para o discurso público que eu não presente para ter uma aguda consciência deste projeto. A Europa, de facto, não reflete-se suficientemente sobre o facto de que aquilo a que podemos chamar Europa se formou ao longo de séculos de domínio colonial sobre outras partes do mundo. Isto é, uma boa parte da história daquilo que chamamos a história da Europa, para ter o suporte adoro. E isso tem consequências em muitos planos que estão insuficientemente atrativos. Portanto, o trabalho da investigação pós-colonial é justamente reforçar, tem instrumentos para este trabalho, para forçar essa questão. A questão do racismo é, portanto, estruturante para o projeto Manoasso. E é particularmente pertinente no contexto em que eu já ouviamos daqui a pouco a terão a falar sobre o conceito francês. Mas, como todos os presentes e todas as presentes sabem, o tema do racismo continua a ser um tema que está, e ainda bem, é bom que esteja cada vez mais presente, que tenha avançado, digamos assim, para pessoas mais centrais da esfera pública e do discurso público em Portugal, mas continua a ser um tema ainda muito ausente. O mito do português não racista, que é o mito associado a uma certa ideia do excepcionalismo do colonialismo português, o colonialismo português como, de alguma forma, o colonialismo benevolente, ou mais benevolente do que os outros. Como se essa contradição nos próprios termos fosse possível, falar no colonialismo benevolente é, evidentemente, uma contradição lógica, nenhum colonialismo é ou pode ser benevolente, e, de facto, este mito do excepcionalismo português, que foi particularmente perigo e cultivado, operando o Estado no outro projeto, saindo no nosso presente. E, embora o tema do racismo esteja crescentemente presente, ou vá ganhando mais centralidade nos nossos debates, enfim, basta acompanhar algumas situações, seja situação de violência racista, seja situações também, como, por exemplo, a eleição de deputados de origem africana para o Parlamento, e as discussões que se tornam em torno disso. Enfim, em vários aspectos, esse tema vai se tornando mais central, mas é necessário, por que é isto dizer, dar-lhe muito mais centralidade. E o trabalho, digamos, da teoria pós-colonial, e da investigação pós-colonial, não acontece pós-colonial, é justamente isso. E vou deixar, vou terminar aqui esta minha tradução, que já é longa, Enfim, evidentemente que não deixo de agradecer muitíssimo, realmente, durante esse disposto a estar entre nós, neste contexto que referir, é uma honra e um privilégio, e meço estas palavras, espero, uso estas palavras, na sua, em toda a extensão, do seu significado, mas termino aqui a minha introdução, e começaremos a conversa. E eu faria, então, espero, perguntas a fazer espécie, portanto, a partir deste momento, estou à espera de ver classes no ar, para intervir na conversa, mas começaria eu, por fazer uma pergunta, com inicial, a linha de outro lado, tem que ver, também, este último aspecto que eu fiz. em Portugal, tendo-se um contexto bastante específico, no que sofreu a questão do racismo, tem que ver com o mito que foi cultivado pelo Estado, chamado Estado Novo, este é pelo regime fascista, anterior à Revolução Democrática de 1974, o mito que o colombianismo português não era como os outros, que era o colombianismo monopolero, que era o colombianismo legítimo, é evidente que todos os colombianismos têm o seu discurso de legitimação, o colombianismo francês não é, evidentemente, a exceção, mas eu perguntava, para início de conversa, para começarmos a nossa conversa, que depois terá, também, a participação do público, e que eu perguntava, em França, como é que é? O tema do racismo em Portugal tem vindo a ganhar mais centralidade, tem vindo a tornar-se mais presente na esfera pública, como é que é a situação em França? Como é que o tema se apresenta, neste momento em que estamos a falar, no contexto de francês? Então, como é a situação em França? É muito simples, eu acho que a situação um pouco como o português, é a-t-e que a França realmente colonize... Eu não sei que todos os franceses sachem que a França colonize ou mesmo a esclavagize as pessoas. É a-t-e que, na França como o português, eu acho que se fazer defender uma certa identidade, quer dizer, defender a identidade de seu país. É a dizer que não podemos falar de essas coisas, porque se a gente fala disso, a gente não gosta de falar da França. Eu sou bem placado para saber que, na França, o debate não é simples. Dernamente, um jornal de Estado de Drogate me fez o honneur de estar em primeira página, em cobertura, em dizendo que eu era racista anti-blanc. Por quê? Porque há um ato de racismo em Itália, sobre um jogador que se chama Vucacu. E, na verdade, esse jornal italiano, eu diziais que seus supporters que faziam o brilho do singe, no fato, haviam desenvolvido um complexo de superiores, porque eles eram lancos, então eles poderiam se permitir de fazer o brilho do singe a esse jogador. Mas, o que é muito interessante, é que, na França, o informação de Estado de Drogate me dizia que os blancos são racistas. E, então, isso a deixado todo um debate, em dizendo que ele não precisa dizer essas coisas, ele sabe bem que ele é racista. E, eu acho que isso deve dar um pouco a teneur de o que acontece na França. E, eu acho que há pessoas que não querem discutir sobre esse assunto. E, o que é muito interessante, é o que acontece no racismo? Porque, muito bem, o que acontece no racismo? O que acontece no racismo? É, em fato, há pessoas que estão em situação de domínio, de privilégio, que querem rester nessa situação. E, quando eu falo do racismo, eu digo, muito bem, para entender, tem que se comparar com o sexismo. E, em fato, há uma questão de homenagem, a queria que há uma questão de homenagem, que há uma questão de homenagem, e há pessoas que querem discutir. E, como eu disse, há muitas pessoas que não querem discutir sobre a igualidade da sociedade. Mas, eu estou perçado que não queremos discutir sobre a igualidade, porque, hoje, há ainda, há há um rapporto de domínio de alguns países sobre outros. Eu sou antiais, e acho que o problema do racismo, é o história. De generation em geração, a gente acima das histórias que a gente a se percebendo como do bom lado, da normalidade. E, com os filhos, eu sempre deixo de perguntar a eles, por exemplo, que Christophe Correio. Eu não vou perguntar quem é Christophe Correio, porque eu acho que vocês sabiam. que vocês são adultos, eu vou te dar a resposta que os filhos me dão. Os filhos me dizem que o Sr. Turam é o que foi a découvert a América, mas que seja este dia com os estudios portugais, que seja em Chine, que seja ao Bénin, eles me dizem que foi o que foi a découvert a América. E eu digo aos filhos, aos filhos, que é genial. Então, imagine que o Sr. Turam é a América, mas vocês estão onde? Vocês estão no bateu ou na plaga? Porque, na verdade, isso muda tudo. É a dizer que, muito tempo, a história que a gente que faz a gente pensar no bateu. Então, isso significa que isso reproduzir de schemas de dominación. Porque nós somos, em 2019. É a dizer que, em escola mais, na escola, eles me dizem que o Sr. Turam, que o Sr. Turam, que o Sr. Turam e escolheu a investido. Então, eu faço um jogo com os filhos, mesmo? Eu falo, eu falo, eu falo, eles me dizem que eu saís da obra. Eu revie, eu a dizendo eu te descobri a uma obra. Est-ce que isso funcionar? Os filhos me dizem que non. Eu falo ainda para fora, porque os Brennan e ficam lá? E eu falo, eu falo, mas, enfim, eu preciso fazer atenção à analizar a história. Então, isso é interessante de compreender a história, mas a história nos envolve em uma certa direção, e, muito mais muito, os filhos, como os adultos, não são consciente de ser educados em uma categoria. Eu vou mostrar uma carta, e isso participa ao trabalho que eu faço também, e é uma carta que eu mostro aos estudantes. E, também, o que é muito interessante, é que os filhos, todas as classes, me demandam de voltar a carta. Eles me dizem, mas não, ela é muito difícil. E, de facto, eu conto essa história que é muito interessante, a primeira vez que eu tenho colocado essa carta aos filhos, eles me falam, mas, minha carta é não boa. Eu falo, não é porque? eles me falam, mas não é a França. Mas, então, será que a pergunta, para mim, é como nós somos educados? nos percepções e, efetivamente, quando eu digo aos filhos você já viu um balão de fute, sim est-ce que podemos dizer que o balão de fute é a l'envers? não, porque? porque ele é rosto, mas a terra também e, efetivamente, eu penso que il y a trop de pessoas, por exemplo que não tem mesmo a a verdadeira concepção de o que é a terra essa carta-lá eu fiz porque eu me dei remis ao Sénégal e, então, eu fui ao Sénégal, eu disse como eu recebo um preço, eu vou te dar um cale e, eu mostro essa carta e, eles me dizem, mas, a carta, ela é não boa eu digo, mas, por quê? porque a África é lá, ao centro eu digo, mas, eu vou te dar um cale ao centro, mas, a África é tro grande eu não sei se você notou a taille de África sobre essa carta e, enfim, muitas pessoas não sabem que a carta tradicional que nós colocamos que met o euro no centro não é totalmente verdadeira porque a Europa é agranda na carta tradicional a América do Nord é agranda a África é rétrícita e, por isso, é muito interessante porque a Russa parece mais grande que a África e, então, isso significa que, efectivamente, nos perceptions nos amém a reproduzir des schémas e, quando eu falo de nos perceptions é como se perço a nós e, então, Blacks? D'acord ? Isso faz como milo de anos que você é proporção? da fé, poro Nascimento durando a naissance 36 anos. Você tem 36 anos. Então, você tem 36 anos que você é branca. Madame, você é branca? Sim, eu sou branca. Depis de quanto tempo? Depis de 30 anos. D'accord. En fait, é muito interessante. Então, isso significa que eu posso fazer esse jogo com você. Como com os filhos? Você é grandes filhos. Então, qual é a colorado dessa folha? Você é branca. Est-ce que você, você tem a mesma colorado? Então, por que você diz que você é branca? Ah, isso é uma questão cultural. E você, por que você diz que você é branca? Porque isso faz 36 anos que você diz que você é branca. E é um pouco estranho. Por que você diz que você é branca? Porque... Eu... 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 Da outra... Da outra carreira de pro... Eu... 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 Você pertence a outras cores. O que você quer dizer, outras cores? Eu sei que ele é um azul, um azul, um azul, um azul... Não me diga que ele é um azul. Não me diga que ele é um azul. D'accord. Então, na resposta é muito interessante, porque você diz que você é branco e branco desde a nação, mas você não é branco. E isso que é muito interessante, é a percepção. E, em fato, o que eu digo aos filhos, não é adorado de ser branco. Eu descobri, à l'âge de 9 anos, que eu era noir. Porque, em fato, eu sou unido aos Antigos, em Guadalupe. E eu estou na região parisiana, à l'âge de 9 anos. E eu descobri que eu sou noir. Mas, em descobri que eu sou noir, me faz entender que ser branco, é ser inferior. E então, eu me poso a pergunta, porquê? E então, efetivamente, ser branco, é uma pensada, não é uma pensada, não é verdade, é uma construção. Porque os filhos, os filhos, não se percebem, não se percebem, mas, historicamente, isso significa algo, ser branco. Se você percebeu branco, você vai também, de forma inconsciente, defender essa identidade. porque, você pode sempre reactiver certas identidades, em você dizendo que essa identidade é agressiva, e ele devemos defender. E para mim, é isso que me interessa sobre o racismo. É como a gente se percebeu, como a gente, então, que é uma construção, e a pensada, que essa construção, é natural, desde sempre, É como a construção, entre, homens e homens. E a partir do momento onde, onde, na categoria, e homens, a sociedade, a tanto de você, um rol. Você deve ter um rol. E, e, a tempo, não a consciência disso. E, então, de geração em geração, há um discurso que você tem a a pensamento legítimo. Eu vou contar uma história. Eu vou trabalhar sobre uma exposição sobre o racismo. E, eu disse aos homens, que seria interessante de ver a forma de pensar. Porque, muito comum, quando falamos de discriminação, falamos sempre das pessoas que são discriminadas. E, então, eu me disse, vamos mudar as coisas, vamos questionar o que é sermos Porque, vamos questionar bem, o que é sermos. E, então, eu chamo um de meus amigos de infância, e me disse, diz-moi, Franck, est-ce que tu as o sentimento de ser branco? Ele me disse, ben, tu não entusas o que você diz? Eu disse, mas fruto, eu sou noir? Ele me disse, ben, eu sou noir, eu sou normal? Ele me disse, ben, eu sou normal. En fait, é super interessante, é muito interessante, a couleur de peça, não é ser anodin a sexualidade, ou ser um homem ou uma femme, porque você mesmo, você é positionado a reproduzir o esquema. O que é ser noir em uma sociedade? Porque, efetivamente, ser noir em uma sociedade, é você dizer, em todo caso, como eu sinto a coisa, você tem que você resta à sua place. E há algumas questões que você não pode fazer. E é normal que há coisas que você não aceita. E pior ainda, é que talvez você tenha um convidado a maisestimento de quem você é. Como ser um homem, você tem que levar a maisestimento de quem você é. E então, para mim, são essas as questões que nós devemos nos perguntar. E, efetivamente, eu acho que o que acontece hoje em Europa, não é que o fato de reactiver essa identidade blanca. Porque, como não dizemos, não dizemos, a e-se, que for a uma pessoa, não dizemos os outros, mas, quando industrymos alguns outros, a reactiver uma identidade que não se trata o nome de um homem nunca. E eu acho que a-se que fazer a gente, efetivamente, a se percebe como um são humanos. E, enfim, começa a ver, para entender que, efetivamente, tem um línguos quadradores, sociedade, que oprime a grande maioria das pessoas. Porque, ainda mais, eu sou anti, mas é por isso que eu tenho essa reflexão. L'esclavagem, não é uma confrontação entre pessoas de maneiras diferentes. É um sistema econômico. E para o esclavagem, há uma solidariedade que se são feitas em place, mas as instituições têm sempre tudo feito para casser essas solidariedades. Como as solidariedades que se são feitas durante o sistema colonial. Mas as instituições fazem tudo para casser essa solidariedade. E tem que lembrar que, efetivamente, eles terão de descobrir essa solidariedade para questionar os sistemas que, efetivamente, estão em place hoje. Muito obrigado, Guilherme. Eu gostaria de atravir uma pergunta. Podia-lhe, talvez, que, de novo, estar aqui na assistência, e há muitas pessoas que eu sou professor, sou professora, que estão ligados à área da educação. Quero-vos contar mais alguma coisa do seu trabalho nas escolas. Como é que decorre, como é que é a reação dos seus ouvintes, pessoas, crianças? Quais são as questões eventualmente importantes que surgem nessas conversas? Gostaríamos de ouvir falar um pouco, se fosse possível, sobre o seu trabalho nas escolas. O trabalho nas escolas é bastante simples, é a-t-a-dire que nós perguntamos aos professores de trabalhar com os filhos, que seja sobre meus livros, que sejam que eu? Ou seja, filmes que falam do racismo. E. 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 E o que é incrível, é que, não importa o país, há uma incompreensão do racismo. É a-t-a-t-a que os filhos, muito que eu remarque, é que, em fato, eles são persuadidos que os racistas, em fato, são pessoas extremamente mechadas. Não há não, em fato. E eu acho que é isso, o verdadeiro problema. É a-t-a-t-a que, em fato, é a gente, a compreensão que l'histoire nos a amenadas a des biais racistas. Des biais racistas. É-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-il que, em todos os dentre, nós podíamos ter o coração, o coração, de se olhar. Você sabe que... Malheureusement, há deito que ela me disse a, eu acho que vocês devem saber a conhecê-la, que é a Françoise Herética, que é uma antropologia, e que é dissede há alguns anos, e eu tive a chance de ir lá para poder me educar. E ela me dizia M. Tura, você sabe, todos os dias, eu faço atenção a não haver de bons julgados. E eu penso que é isso que eu devo dizer aos filhos. Fale-se muito atenção. É a dizer que... Eu vou tentar você contar uma história para falar de biais. Bom, eu não acho que você vai tomar no biais, eu não vou deixar. Em todo caso, eu conto essa história aos filhos. Tem um pai e um filho que decidem de fazer um tour em voiture. Eles estão todos os dias em voiture, eles discutem, eles pegam o periférico. O pai quer meter a radio e, de repente, chega um accident. O pai que eu não souviu, mas esse filho, e, de repente, ele está no biais. E, de repente, ele está no biais. Ele está no biais. O pai dizia, ele está no biais. Ele está no biais. Ele está no biais. Ele está no biais. Est-ce que ça vous semble bizarre ? Je recommence ? Je recommence ? C'est sa mère, c'est la mère. Exactement. Merci madame, mais refonte, il y a quelques tissus, quand même. Mais en fait, très souvent, les enfants me disent, mais... Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a deux papas. Et, ce qui montre que la société avance... Un jour, j'étais très surpris par une réponse. C'est qu'il y a un enfant qui m'a dit, c'est le papa parce que c'est un couple homosexuel. Ah oui ! Parce qu'en fait, effectivement, c'est... Il y a vingt ans, personne n'aurait dit, ouais, c'est le papa, c'est un couple homosexuel. Ça veut dire que la société avance. Mais en règle générale, les gens ne trouvent pas que c'est la maman. Peut-être qu'au Portugal, on ne dit pas le docteur aussi. On dit quoi ? Là, on dit là. Ok, d'accord. C'est pour ça que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? N'importe quoi. Mais en fait, c'est... Et moi, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de l'éducation. C'est-à-dire, déjà, dire aux enfants que parler de ces problèmes, en fait, ce n'est pas tabou. Je pense que ça, déjà, c'est une très bonne chose. Parce que, très souvent, les gens, parce que parler de l'homophobie, le sexisme, le racisme, c'est très compliqué. Et moi, je pense qu'il faut dire aux enfants, mais non, ce n'est pas du tout compliqué, en fait. C'est juste se poser la question, sans se sentir victime, sans se sentir coupable, c'est faire un état de lieu pour pouvoir, effectivement, construire un horizon futur. Parce que c'est ça qui est très important. C'est pourquoi on discute de ces sujets. Où est-ce qu'on veut aller ? Et donc, effectivement... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai entendu. Et donc, effectivement, avec... Mais partout dans le monde, effectivement, il y a plus ou moins les mêmes questions, parce que partout dans le monde, malheureusement, souvent, c'est la même histoire qu'on raconte, effectivement. Cette histoire de Christophe Hollande, pour moi, c'est juste surréaliste. C'est dans tous les pays. Et c'est-à-dire qu'effectivement, avant l'Europe, on a l'impression que le monde n'a pas d'histoire. Et surtout, qu'avant les civilisations qui ont été antérieures, par exemple, avant Christophe Hollande, en fait, n'appartiennent pas à notre monde, en fait. Et je pense que ce que nous devrions faire, c'est justement essayer de raconter l'histoire du monde d'un autre point de vue et montrer que cette histoire du monde nous appartient aussi. Et bien, j'ai une préoccupation qui ne m'a pas portée directement sur la question de la race ou des couleurs. Je vais parler en termes de concept occident et des autres. C'est-à-dire qu'il faut paraphraser une auteure, Sophie Bessis. Il y a quelques mois, en France, dans une communauté anti-Est, alors j'ai suivi l'une en train de dire, nous les occidentaux, patati patata, je vous laisse imaginer la suite. Je me suis senti un peu perdu. Pourrais-je me définir comme occidental ? C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Parce que les noirs de peau, utilisant nos concepts, moi ou nous les occidentaux, ça me renvoie peut-être à une autre forme d'échapper à cette question raciale qu'on ne peut pas assumer. Je reviens à votre histoire. Arrivé en France depuis 9 ans, vous découvrez que vous êtes noirs. Alors, si je devrais vous poser la question, vous vous assumez en tant que noirs, mais vous vous assumez comme occidentaux ou vous vous assumez comme les autres ? Les autres. Ceux qui ne se reconnaissent pas les occidentaux. C'est ma première question. sans vouloir de verser dans la polémique de votre dernière interview au Coréen de sport. Vous avez dit, il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Bon, je ne suis pas sûr que c'est ce que vous avez dit. Mais en fait, c'est ce que moi j'ai été en première et qui vous a été attribué. Si vous pourriez un peu plus commenter davantage pour lui, qu'il croit être supérieur, qu'il croit l'être, ce que vous aviez, ce que vous aviez réellement eu, voulu transmettre par cette vidéo. Ok. Alors, je vais commencer par la dernière réflexion sur sur ce que vous avez dû lire en France, donc pas dans un journal italien. Et donc effectivement, comme je le disais, les supporters se pensent supérieurs, voilà pourquoi ils font le prix du singe. Et donc en France, c'est arrivé, où je parlais de tous les Blancs. Certaines personnes ne vont pas faire comme ça. On peut dire les femmes, on peut dire les hommes, mais on ne peut pas dire les Blancs. Parce qu'elles se sentent agressées. Moi je pense que oui, les personnes blanches, en règle générale, sont éduquées à avoir des biais racistes. Comme les personnes noires sont éduquées à avoir des biais racistes. Sauf que les personnes noires ont des biais racistes très souvent contre eux-mêmes. Et les personnes blanches, historiquement, ont été mises dans des situations de domination et de se penser à la normalité. Par exemple, ce matin, il y a un jeune garçon, après le fait que je lui ai dit qu'il n'était pas blanc, et je lui ai dit, mais tu es de quelle couleur alors ? Il me dit, je suis de la couleur de peau. Et je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu racontes ? Il dit, mais si, c'est ça la couleur de la peau. Je lui ai dit, mais moi je n'ai pas la même couleur. Et donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est de rappeler qu'effectivement, il faut être prêt à être à l'alerte pour sortir de ce pensée de ne pas être la norme, quand vous êtes une personne blanche. Et c'est un effort à faire, parce qu'on vous a étudié dans ce sens. Après, est-ce que je suis noir ? C'est ça votre question ? OK. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est noir en fait ? Parce que moi je sais que je suis fut comme noir, et que je peux être fut comme noir. Donc ça veut dire que je sais qu'il faut que moi, je dis aux gens, faites très attention, parce que être vu comme noir, peut-être que ça veut dire quelque chose de négatif. Mais moi, je ne suis pas 24 heures sur 24, noir. Je suis l'identurant. Mais je sais que je porte une couleur qu'on met dans une certaine infériorité. Et ils voudraient que je ne la politise pas de cette couleur. Certains dans la société voudraient qu'effectivement, que je ne sois que l'identurant joueur de foot. Et moi je leur dis non, je suis l'identurant joueur de foot, mais aussi noir. Et vu comme noir, donc c'est normal que je puisse vous dire les choses, et que je sois témoin de ce que je vois. Et je sais que parfois, lorsque je prends ma parole, vous n'entendez pas l'identurant. Vous entendez un homme noir qui vous parle. Et ça change tout. Donc vous voyez, c'est-à-dire que je ne suis pas enfermé dans cette identité qu'on voudrait me coller. Et moi j'ai obligé... Vous voyez, François par exemple dit que les blancs sont enfermés dans leur blancheur, les noirs sont enfermés dans leur noirceur. Et moi je pense qu'on doit être enfermé. Mais on doit accomplir ce qu'on représente dans la société. Et effectivement, si je prends la parole, c'est parce que j'ai été joueur de foot. Donc je saisis cette opportunité d'être connu, d'être reconnu, pour amener ce débat dans la société. Et très souvent, lorsque vous êtes connu, que vous avez de l'argent, on voudrait vous faire croire que, effectivement, il n'y a pas vraiment de racisme dans la société. Là, tu as réussi. Après, être occidental. Ça s'utilise la question. Qu'est-ce que c'est être occidental ? Qu'est-ce que c'est l'Occident ? L'Occident, c'est juste quelque chose de géographique, en fait, pour moi. C'est-à-dire que moi je suis né en Guadeloupe, je suis français et je n'ai pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce que c'est être français ? C'est avoir des papiers français. Être occidental, ça veut dire quoi ? Vivre dans un pays qu'on dit être l'Occident. Et effectivement, comme je suis français, comme la France est mis géographiquement comme étant occidentale, donc ça fait de moi un occidental. Mais est-ce que c'est une couleur de peau ? Je ne pense pas, moi. C'est comme être portugais. Est-ce que c'est une couleur de peau ? Je ne pense pas. Être sénégalais, est-ce que c'est une couleur de peau ? Moi, je connais des Ivoiriens qui ne sont pas noirs. Pourtant, ils sont Ivoiriens. Et donc je pense qu'effectivement, ce qui est très intéressant aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Occident, c'est qu'il y a justement des enfants qui sont nés de parents qui ne sont pas de l'Occident et qui emmènent des questionnements nouveaux dans la société et qui disent, et peut-être que l'histoire que vous racontez, c'est pas tout à fait celle-là quand même. Donc on va avoir le courage de discuter de ça. Et c'est très intéressant d'être à l'intérieur. Je suis aussi occidental parce que lorsque je regarde les rapports de force qui existent dans nos sociétés, je sais aussi que, quelque part, je profite de ces rapports de force. Voltaire écrivait qu'en Europe, on profitait en fait du sucre sans oublier le travail des esclaves. Ok. Moi, je suis occidental, mais je sais que je profite de certaines choses qui se passent sur d'autres continents. Et donc que je ne peux pas rejeter ces responsabilités. Et je pourrais vous citer d'autres choses. Il suffit que vous soyez chez vous, vous ouvrez les placards, vous prenez votre téléphone. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense qu'on peut être en intérieur et critiquer. Ça voudrait dire que si nous n'avons pas la capacité de dépasser la couleur de peau, c'est oublier aussi que de tout temps, en Occident, il y a toujours eu des gens pour dénoncer les systèmes. Que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation des Amériques, et que ce soit la colonisation depuis toujours. Donc je pense que, comme ils vous disent, en tout cas moi, où est-ce ? Vous vous êtes choqués parce que Nantier a dit qu'il était obsédé de peau ? Vous, vous êtes lési ? Non, je suis lési. Oui, mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, parce que si vous étiez né au Portugal, qu'est-ce que vous auriez dit alors ? Que vous êtes africain ? Non, non, oui. Ici, je veux dire, je suis jugé par ma couleur de peau. Alors, quand je dis à quelqu'un, même si j'ai eu une nouvelle citoyenneté, je suis portugais ou française, si je dis à quelqu'un, je suis portugais. La première question, c'est, tu es né au Portugal ? Si je réponds, oui, ok. Il comprend la forme par laquelle j'ai acquise ma nationalité. Si je réponds non, je peux être sûr qu'une autre série de questions va s'en suivre. Bon, maintenant, la question de l'occidentalité, elle est revue, parfois, comme un rapport de peau. J'ai cité Sophie Bessis, par ailleurs, qui est l'ouvrage du type qui nous répond ma question. C'est que quand je suis chez moi ou dans mes terres, bien qu'ayant une couleur proche ou semblable à celle des autres, comment il me regarde ? Comme un déleur ou tout simplement parce que mon discours, ma façon de parler, renvoie à une autre civilisation. Donc, pour moi, se pose la question de l'occidentalité que je ne ressens pas bien étant ici et que les autres ne me reconnaissent pas, ou ne reconnaissent pas mon agro-humanité quand je suis avec eux. Mais quand je suis avec ceux qui sont apparentés, à moi, ne serait-ce que pas la peau ou la gueule ou la peau, et qu'ils sont arrivés ici, peut-être, de la même façon que moi, se réplamés de leur occidentalité, j'ai tout à fait raison de me poser la question. Je pense aussi qu'on pourrait tout casser à quoi on renouer. Ok. En fait, moi, je pense aussi, par contre, en vous écoutant, c'est très bien que... C'est vrai qu'on se reconnaît, on se construit dans le regard des autres. Mais je pense aussi que c'est intéressant de se construire sans le regard des autres. C'est-à-dire que moi, j'attends pas que quelqu'un me perçoive comme Français pour me dire que je suis Français. C'est-à-dire que si lui, dans sa tête, je ne suis pas Français, ben, à la limite, c'est son problème, c'est pas le bien, en fait. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut inviter, notamment les plus jeunes qui sont ici, de ne pas avoir de problème d'identité, comme s'il fallait choisir une identité. On peut être multiple et complexe. Et moi, comme ce que je dis aux jeunes, en tout cas en France, si quelqu'un te dit que tu n'es pas Français, c'est son problème. Toi, tout d'abord, tu vas dire que tu es Français, mais par contre, tu vas changer la France. Tu vas participer à changer la France, comme toi, tu l'entends. Parce que si toi, tu dis que tu n'es pas Français comme certains disent que tu n'es pas Français, on ne va pas pouvoir changer les choses. Donc, être Français, c'est une couleur ? Non. Moi, par exemple, quand je vais au Sénégal, tout le monde me prend pour un Sénégalais. D'accord ? Ben, j'ai le droit de me sentir Sénégalais. C'est pas parce que je n'ai pas les papiers que je peux me sentir Sénégalais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, je dis qu'il ne faut pas s'arrêter. Je comprends ce que vous... Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser expliquer. Ça, c'est mon avis. Encore une fois, vous touchez, parce que c'est un Antillais. Parce qu'il faut comprendre aussi le mécanisme de penser des Antillais. C'est-à-dire que nous, aux Antilles, c'est que c'est très compliqué. C'est-à-dire que nous avons reçu une éducation totalement française. C'est-à-dire que la génération de ma maman ne savait pas pourquoi il y avait des noirs aux Antilles quand même, hein ? La génération de ma maman, on l'a éduquée en lui disant que ses ancêtres étaient des Gaulois. Donc, il y a aussi ce formatage... Non, 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 attention ! Quand vous êtes Antillais, d'ailleurs, dans Plou noir, Moise ou blanc, quand on parle des Antillais, on voit aussi le mal-être de notre Antillais. Parce que très souvent, les Antillais attendaient le fait d'arriver en France ou en Europe pour se percevoir noir. C'est pour ça que c'est pas inintéressant ce que vous dites, que ce soit un Antillais aussi qui dit ça. Parce que vous recevez une éducation qui vous emmène à une haine de vous-même. Moi, la génération de ma maman, on lui disait qu'il était important de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau moins noire. C'est ça la réalité aussi de l'histoire des Antilles. Et donc, c'est vrai que, identitairement, parfois, il y a beaucoup de personnes aux Antilles qui ne savent pas où se situer. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire dire que je suis occidental ? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas africain ? Est-ce que je me sens supérieure aux autres ? Même pour moi, être occidental, ça ne veut pas dire que vous reniez ce que vous êtes et que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans le monde. Ça dépend ce qu'on met derrière, en fait. Bonsoir. Malheureusement, j'ai arrivé un peu en retard parce que je suis venue à Porto et j'ai entendu parler dès que j'arrivais. Une chose que je serais très intéressante, car pour parler du système économique, de l'esclavage du système économique. Curieusement, il y a aussi mali à Porto. Il y avait un forum du futur pour Radina Hashima. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou non, Dièle, qui parlait la même chose que vous. Puis, maintenant, on a enregistré au racisme qui fait la basiste économique. Et elle pointait, curieusement, Bill Gates comme le colonien, colonisateur par excellence, d'un âne actuel. Ma question, c'est, comment est-ce que ça se passe en Afrique ? Est-ce que les portes sont-elles encore aussi ouvertes pour ces colonisateurs ? Comment est-ce qu'il y a tant de membres de mémoire, extra-racistes et racistes, pour que ça se continue à développer de cette manière, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? La perte de mémoire, c'est aussi une volonté politique. C'est-à-dire, ce que l'on apprend dans les écoles, c'est une volonté politique. Et, effectivement, je pense que la première des choses pour comprendre la réalité d'aujourd'hui, c'est de retrouver la mémoire. Et, en retrouvant la mémoire, peut-être qu'on se rendra compte que les rapports de domination économique de l'Europe sur d'autres coins du monde existent encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, effectivement, peut-être que nous devons poser la question sur notre bien-être. Parce qu'en fait, ça a un coût. Vous savez, il faut rappeler aux gens quand même que si, par exemple, tous les habitants du monde voulaient vivre comme en France, il faudrait trois planètes. Parce que c'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des guerres, mais il y a des guerres d'intérêts pour faciliter la vie de certaines personnes, dont nous. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela, de ce système économique qui est au service d'une minorité de gens. Parce que le monde occidental, comme on dit, c'est une minorité de gens dans le monde. Mais pourtant, c'est ces personnes-là qui profitent des richesses du monde. Mais ce n'est pas anodal. Ce sont des rapports de force. Et donc, effectivement, je pense que c'est intéressant de comprendre ces rapports de force et les dénoncer. Et pour faire le lien entre ces rapports de domination d'aujourd'hui, effectivement, il faut tirer le fil et comprendre l'histoire du monde. C'est-à-dire que la France, le Portugal, effectivement, ont colonisé et ont construit aussi leurs richesses sur ces colonisations. Et aujourd'hui encore, il y a des pays, ok, mais il suffit de mettre la télé, vous allez voir qu'il y a certaines guerres qui sont justes. Mais ces guerres qui sont justes, c'est pour des matières premières, très souvent. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de questionner ces rapports économiques. Parce que c'est vrai que l'histoire racontée sur l'esclavage m'interpelle toujours. Parce qu'en fait, on ne montre pas à quel point que c'est un système économique. Et qui est dans tout système économique, il faut construire un discours pour pouvoir exploiter les gens. Et ce discours, si vous le répétez sans cesse, sans cesse, les gens finissent par croire que c'est vrai. Donc moi je partage cette vision des choses. Et encore une fois, il y a des grands gagnants dans ce rapport de domination entre pays. C'est bien. C'est bien. C'est bien, Julian. C'est bien, bien. C'est bien. C'est bien. C'est-à-dire que les questions que vous avez posées, sont très instigantes. Eu sou Rodrigo, eu sou brasileiro, e embora não tão velho, mas me lembro da Copa de 98, fiquei um pouco triste, mas fiquei acompanhando o futebol muito encantado com o seu jeito de jogar, com força, com inteligência, com destreza, e é um pouco nessa relação de futebol e colonialismo que eu queria pensar um pouco, porque você mencionava a questão de que uma das características do colonialismo é justamente a construção dessa ideia do normal, do sujeito normal, do sujeito natural, do sujeito humano, que na modernidade seria o sujeito da razão, penso, logo existo. Alguns são os que pensam e outros são aqueles que não pensam, uns marcados pela mente e outros marcados pelo corpo. E no Brasil e em outros países, essa dimensão do corpo é uma forma de subalternizar a população negra reduzida ao corpo. O corpo que pode ser escravizado, o corpo que pode ser controlado porque é perigoso. Então, eu tenho visto, acompanhando, que uma das reações a essa nomeação racista é uma tentativa de reabilitar a população negra pela razão. Ou seja, a gente produz conhecimento, a gente pensa, a gente busca civilizações negras antigas, mas eu fico vendo, ao mesmo tempo, que essa tentativa de reumanização pela razão, às vezes, ela também acaba negando o corpo, colocando como a possibilidade da humanização, essa dimensão da racionalidade. E uma racionalidade ocidental e o cêntrica. Então, a questão que eu fico pensando é que, muitas vezes, nisso, a gente acaba separando de novo corpo e razão. Como se negros no futebol, na dança, não fossem dotados de racionalidade. E aí, eu fico achando que acaba sendo uma armadilha de novo. Quando a gente vai dizer, nós somos humanos porque a gente também pensa, é como se o nosso corpo, na dança, na cultura, na música, no futebol, não fosse dotado de racionalidade. Então, eu queria te ouvir como uma pessoa que construiu uma carreira no futebol, que constrói uma ação pedagógica, usando exemplos do futebol, para pensar um pouco isso, essas armadilhas dessa racionalidade moderna, como uma racionalidade superior. E que aí, seria quase uma negação no corpo. Obrigado. Agora, eu digo que eu não estou para nada a vitória da equipe de France. Não sei se lembrar. Que isso seja claro. Eu não sei. Agora, eu vou usar um acidente que era muito interessante. Então, os Noirs chercham a se re-humanizar. D'accord ? Par les connaissances. Moi, je pense que les Noirs ont toujours été très humains. Moi, je pense que ceux qui n'étaient pas humains, c'est ceux qui voulaient faire croire que les Noirs n'étaient pas humains. Ça, c'est très important que ce soit clair, en fait. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que les minorités de personnes qui ont mis en place ce discours de la hiérarchie entre les Noirs ce n'est pas les paysans portugais et les français. Et donc, il faut être clair sur que les Noirs ont toujours été humains. Et ils ont toujours su qu'ils étaient humains. Parce que sinon, ils auraient accepté la situation comme telle. Et, en règle générale, les gens qui sont dans les situations les plus difficiles questionnent nos humanités. C'est-à-dire que lorsque il y a des migrants qui meurent dans la Méditerranée, ils questionnent notre humanité. Même eux, ils sont humains. C'est nous qui pouvons arrêter d'être humains et de venir par là. Ça, je pense qu'il faut être très, très clair. Donc, effectivement, je pense que vous avez totalement raison de ne pas séparer les deux. mais le fait de séparer le corps et l'âme, effectivement, c'est peut-être une vraie construction de la culture occidentale. Mais peut-être que ça vient, peut-être, de la religion. Parce que dans la religion catholique, il y a aussi cette idée du corps et de l'âme qui sont séparées. Et moi, je suis d'accord avec vous, je suis entier. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est-à-dire que le corps doit être vécu. Et que le corps doit être même plus vécu. Et je pense que par le corps, effectivement, ben, comment je pourrais vous dire, vous êtes prétidien, moi, je suis renouvelien, donc on sait très bien qu'il y a des choses qui se jouent. Et que dans les cultures du corps, c'est aussi un lien au monde, à la ville. Et effectivement, on a toujours tendance à séparer les choses. pour parler de la séparation, c'est aussi, dans la culture occidentale, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une construction qui n'a pas toujours existé. Mais c'est cette idée que, par exemple, la nature serait à disposition des autres. Mais toutes les cultures ne pensent pas sur la rame. Et ça aussi, ce sera intéressant de pouvoir questionner, en fait, ces rapports, ces façons de penser, ces philosophies qui ont été mis en place. Parce que, effectivement, depuis des siècles et des siècles, il y a un discours qui est porté par l'Occident et qui finit par être un discours monde. Et le corps, pour moi, c'est... c'est... ben... c'est juste essentiel. Et quand vous dites « je pense, donc je suis », ça aussi, ça m'interprète. Et moi, très souvent, je dis à mes enfants je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense, donc je suis. Je suis parce qu'il y a les autres. Je suis le résultat des liens avec les autres. Je suis parce que je suis d'une mère, d'un père. Je suis parce que j'ai un frère. Je suis, ce n'est que le résultat de tout ce qui est autour de moi. Mais c'est vrai qu'il y a des conceptions de vie qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait réactiver des façons de penser d'autres lieux. Et peut-être que d'autres lieux peuvent nous éduquer sur des perceptions différentes, des chemins différents. Nous sommes dans des lieux où, je disais ce matin aux enfants, on n'a jamais l'impression qu'il y a cette idée de l'imperfection de l'homme, de l'imperfection de la femme, de toujours améliorer l'être humain, de toujours aller vers la modernité. Mais qu'est-ce que c'est la modernité ? Parce que peut-être qu'il faut qu'on prenne conscience qu'effectivement, ce qu'on appelle la modernité nous emmène peut-être à une catastrophe, en fait. Ce matin, je regardais le journal qui disait que le réchauffement climatique était presque irréversible, en fait. Mais qu'est-ce qui a donné pour cela ? C'est peut-être cette recherche de modernité. Peut-être que cette modernité fait que les liens sont repus entre les individus. Je disais ce matin aux enfants, faites bien attention, parce qu'effectivement, cette modernité nous emmène à être des êtres qui ne sont là que pour consommer. Mais peut-être qu'il faut se questionner à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de vivre dans d'autres cultures qui pourraient nous apprendre des choses ? Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'âme et le corps parce que ça n'existe pas en fait. Ça, je ne sais pas, moi ça me paraît... Mais pourtant, on l'a fait. Nous sommes dans des cultures effectivement qui essaient de nous dire cela. Et je pense que c'est un piège qu'il ne faut pas tomber justement parce que effectivement, on vous dit que vous êtes noir, que effectivement, c'est normal que vous jouez au foot, que c'est normal que vous jouez fort physiquement. Enfin, vous pouvez dire « Ah non, mais je ne vais pas tomber dans ce piège, moi je ne vais faire que des études et mépriser ceux qui utilisent le corps. » Ça peut être ce piège, mais moi je pense que... Moi j'étais petit et il y avait, je crois un jour un professeur qui nous avait donné quelque chose, une réflexion, c'était un corps sain dans un... Putain, attendez, c'était quoi ? Un corps sain ? Comment est la phrase ? Un corps sain dans un corps sain. Et moi ça m'avait toujours marqué. Ça m'a toujours poursuivi. Ça, depuis que je suis petit et je pense que c'est ça qu'il faut dire aux enfants. C'est très important le corps. Bonne soirée. Bonne soirée. Mon nom est Vinicius. Bonne soirée. Mon nom est Vinicius. Je suis aussi brasileux. Vous avez dit vous a dit que vous avez dit que vous avez ni que vous avez ou non vous avez que développer et d'avoir que vous avez les autres. Mais vous avez de quoi créé que vous avez l'étonne para lhe proteger, mas ainda assim, quando a gente vê, por exemplo, a situação de Balotelli, ele tem uma fundação de apoio em Salvador, no Brasil, ele trabalha também com essa questão da juventude negra, mas nem ele escapa quando o próprio presidente do clube, do qual ele participa, faz uma declaração infeliz, no qual ele precisa estar trabalhando para se clarear. Então, como é que hoje a gente vive essa questão da Europa, também a questão racial, mas também a questão xenofóbica, mas como é que você vê na França essa educação da juventude negra na França para o desenvolvimento da autoestima, uma vez que no Brasil já há um movimento forte, apesar do Estado ser sempre contrário à ascensão da população negra, já há um movimento consolidado e cada vez mais intenso, desde a década de 90, para a reafirmação de certos espaços que nos foram negados. Mas como é que você vê isso na França, uma vez que a sua narrativa é muito parecida com o que, com as antiguas, como o Brasil, com o que eu vejo aqui em Portugal, com o que há no Brasil e com o que tem na Itália, que eu acho também extremamente forte lá. Então, isso é uma boa pergunta. E, na verdade, uma das coisas que é que as pessoas que são discriminadas possam integrar um discurso negativo. O que é compreensível, é que você viveu mesmo na mesma sociedade, você entende alguns discursos, você integra um discurso negativo. Eu não sei se você conhece a experiência das poupé que foi feita aos Estados Unidos. Você conhece a experiência? Exatamente. Nota em todo mundo. E, então, há uma experiência onde nos oldestos mostramados, dizemos uma poupé flanche e uma poupé filha, mas e perguntamos o que o que é positivo é. E, muito mais recentemente, os infants metem tudo o que é negativo na poupé filha e tudo o que é positivo sobre o que é, depois, deixemmelhas, perguntam aos filhos que, parecem até a poupé filha. O que há isto que há um momento de silêncio, porque os filhos são nois. Então, isso significa que eles impõem muito rapidamente algo de extremamente negativo sobre os mesmos, o que é compreensível, em fato. E então, eu estou de acordo com vocês, mas tem muito atenção a fazer em sorte que as pessoas que podem ser discriminadas desenvolvem uma boa estima de mesmo. Porque, em fato, na vida, a coisa mais importante, é o que vocês pensam de vocês. É por isso que eu digo que quando há pessoas que vocês discriminam, não esqueça, é o que eu digo aos filhos, são esses homens que tem um problema, não há você. Isso é importante. É, tem que ser catégorico. E, tipo, dire aos filhos, que que é que é que é de novo? Que é que é de novo como a? Para não tomar no i ribe. E, tipo, aos filhos, em França, há pessoas que trabalham sobre isso. Mas, em mesmo tempo, é muito complicado em França, de trabalhar sobre esses sujeitos. Porque, historicamente, Outro, há algo que a gente refusa para as pessoas noirs, o fato de estar juntos. Atenção, em todas as sociedades que têm conhecido esclavagem, colonização, a gente refusa para as pessoas noirs de estar juntos. Porque, em regra de geral, para alguns, é o começo de um atingir. Então, isso significa que mesmo as pessoas noirs refusam de estar juntos porque eles não querem ser vus como um atingir. E, eu acho que a primeira coisa, é de poder trabalhar juntos para dizer que isso é o que é preciso de estar juntos. Eu não sei se vocês têm visto, os Estados Unidos, há uma escola que se trabalham no momento, onde, efetivamente, é uma educação para as populações noirs, para autoestimizar, para raconter uma outra história. Então, isso significa que, na escola, não diz que o Cristóvão Cora é a um governo americano, na escola, há exemplos positivos. Fá, no ar, no ar. Há uma outra forma de raconter a história. E, efetivamente, como nós somos o fruto de história entendida, porque cada um de nós aqui, nós somos o fruto de história entendida. E então, ele tem em place de história. E é por isso que, por exemplo, eu fiz o livro Més Étois Noirs. Porque, efetivamente, no livro, eu apresento os homens e feministas que me permitem ter uma boa estima de mim. Porque, efetivamente, conhecer pessoas que fazem coisas extraordinárias me diz que eu tenho a possibilidade de fazer moi também. Porque, quando eu fui à escola, a primeira vez que eu entendi a história da população, foi através do escravagem. Depois, eu não entendi. Então, é quando é traumatizante. E então, eu penso que é essencial de desenvolver essa faculdade. Sachando que, como eu lhe disse, souvent, on vos regarde um pouco bizarromente quando você está em grupo. Eu vou contar uma pequena história. Eu vou contar uma pequena história. Um dia, eu estava ao foot. Nós estávamos ao ver à um hotel. E aí, eu não entendi. Você vai ter que você se lêve e diz, você vai ter que você vai ter que se faze. Como é que isso está fazendo? E, eu, eu, eu. Eu comeu, eu chegue a a tamo, eu fiz. eu sei, eu comeu. Eu. é que vocês dizem que vocês são sempre. Mas a maioria dos Blancos, eles são juntos. Porquê que vocês não dizem nada? E aí ele vai baçar a tete, ele é partido. É a dizer que há coisas que não vemos. E é por isso que eu digo, que é muito importante, e é preciso passar essa peça. Porque, ainda mais uma vez, a gente demanda às pessoas discriminadas de não se desranger. E isso é história, é a dizer que, historicamente, quando você olha os cotes nois e tudo isso, não é pior que os nois de se regrouper. E quatro jovens nois que estão nas ruas, lá, hoje, que se metem a corrigir, não são não como quatro jovens nois que se metem a corrigir. Porque há um inconsciente. Há esse tipo de danger. Para voltar à François Fanon, há uma frase, que eu não vou dizer correctamente, que dizem que ele explique que as pessoas blancas, em fato, eles têm medo que, um dia, a situação se retorne. E então, que, em fato, é por isso que há essa crença. E, em fato, ele faut les racionar, porque, historicamente, isso se está sempre bem passando. Há uns que têm medo de fazer a esclavagem, porque eles dizem que eles não vão ser regrados. Há uns que têm medo de fazer a a colonização. É um pouco como os homens que têm medo de fazer a coisa. Você vê, é exatamente a mesma coisa. As homens, elas comprenais muito bem. Eles têm medo, porque eles sabem o que eles fazem. Ainda que a maior parte das organizações antiracistas ocorrem no mundo de Portugal existem há uns anos, já pensamos que o campo de aplicação seja limitado, porque essas A questão das abordagens, não percutando a partir do debate da verdadeira por o escravagem e do colonialismo, não resta apenas no domínio de um antiracismo moral. Não é o caso de voto de tentação. Mas é o caso de voto de tentação. Sim. 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 Também. Iam statistico, você sabe, eu penso que para anular o racismo no domínio do fofo, não precisa passar por a história colônia ou a história do escravagem. Eu penso que se tem um lugar que é muito simples para combinar o racismo, é no domínio do fofo. Eu vou explico porquê-lo. Agora, para diávermos a gente, como a carta. Alguém, em general, quando há um problema de racismo dentro do futebol, o que acontece? Os jornalistas vêm ver os jogadores nois que foram agressados e não dizemos Bem, então, Mrs. Dioran, às 2013. Deixempelz wrote que faut-nei fazer, se nestai-se vão semana, se passei na-té�im? Tem tempo que durece a les nois. E então, se você quiser, tem uma prova falsa, ou seja, a qual pensa que é só popular, que é a correspond einer solução. Ah, mas geralmente, não é as pessoas violentas que trouxeniam outra solução. E,шей finite, há anos, eu tento de picar um pouco para dizer algumas coisas para picar algumas pessoas e me dizem que não é para mim que é preciso fazer a pergunta, são os jogadores blancos, são perguntar-lhe por que eles restam no terra, porque é assim que vamos fazer fazer as coisas. E, às vezes, eu disse isso, eu disse isso já há muito tempo, às vezes, nas entrevistas, quando isso foi escrito, não foi repido. Você vê o que eu disse, não foi repido. Eu acho que todos nós, se lhe repete sem cesse, é aos jogadores blancos que devem perguntar por que eles restam no terra. E, crio-me-me, se há outros jogadores importantes que decidem de quitter o terra, crio-me-me, as coisas vão mudar rapidamente. À peu près, très rapidamente. Mas, por que eles não o fazem? Porque essa é a a realidade. É a-t-à-dire que, ultimamente, na Itália, o que aconteceu? Ben, o Téli se fez insultar. L'entraîneur de Vérona disse... Ah bon, eu não entendi. Um dia, um joelho moir que se fez insultar à la Gilbateuse de Turin, um de seus coéquipiers a dit, ué, ben, quando é, ele l'a cherchou. En fait, essa é a a realidade. É a-t-à-dire que, à un moment, il faut renvoyer as pessoas à leur responsabilidade. James Baldwin dizia qu'il faut que os blancos refletissem à... Porquê eles precisam da figura do negra? Porque eles pensam que o problema do racismo, é o problema dele. O sexismo, vocês pensam que são as mulheres que têm um problema? Ben, são os homens. Vocês pensam que os homens sexuais, são eles que têm um problema? Ben, não. É a sociedade que pensa decidir a saber o que eles têm o direito de fazer ou não. E então, tem que renvoyer as pessoas à leur responsabilidade. E eu penso que não renvoie os jogadores blancos à leur responsabilidade. e, no dia que eles vão se sentir responsáveis, isso significa que eles estão capazes de estar em relação com o jogo e entender a violência de o que está acontecendo. Porque eles não compreendem a violência. Eles são persuadidos que isso não concerne a violência. E que eles não podem nada fazer. E, perguntando a n'importe quem é, quando há essa violência, eles se sentem conservados. É bizarro, portanto, eles não estão em relação a uma família, mas eles se sentem concernados. Porque eles sabem muito bem que eles estão interessados. E eu penso que é isso que eles vão entender. Então, eles não são obrigados de passar para a história da colonização. Obrigada. 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 e que você não pode se submeter de sua peça como noir, você se assumir como noir, como jovem, etc. E na França, como em português, temos todas as questões relacionadas à identidade. On diz que os obsédios da questão identitária, a dire que a questão identitária é um problema, e que as questões, as questões, as questões, as questões, os deputados, os deputados, etc. E a sempre essa decisão, mas que a gente acusou a de ser a identidade em português, as identitária, os deputados, etc. E a questão, em português, como pensam-se a essas questões, que são pessoas que colocam essa alerta? porque não é a extrema-droite para essas questões-mas hoje. São as pessoas que são as alias. São as pessoas do racismo, são as pessoas da gauche que nos dizem que, atenção, você está muito em frente a a identidade do que no ar. Então são as pessoas que deveriam estar com nós e que nos dizem que o nosso peito não é muito importante. Como você pensa em relação a isso? Porque são as pessoas que são alias, que deveriam ser do nosso lado da barricade. Outra questão que eu vou me fazer, é que é o que você entendia em torno de francês, ou em torno de francês? Porque, em fato, há toda uma construção com relação à luta francesa. Eu, se eu era nia aqui, não sei como eu disse, mas se eu digo que eu sou português, não é um símbolo nacional, como o livro nacional, o trapo nacional, que eu vou ver em torno de francês, para minha identidade. E também, a língua capriardiana, que é parlada aqui, em grande parte da língua portuguesa, deveria ser algo que faz parte dessa dinacidade nacional. Par relação à la França, o que significa para vocês, para vocês, em torno de francês, em torno de francês, em torno de francês, em torno de francês, de seu projeto, ou de seu projeto, e o que você pensa que o pan-africanismo pode apoiar hoje, para essa luta contra o racismo, em torno de francês? Então, tudo mais, sobre os reproços identitários, em torno de francês, que deveria, segundo você, ser de sua companhia. Vocês não compreendem. Mas, tudo à l'heure, eu fiz uma experiência sobre o fato de ser branco. En fait, não questionem nada. Muitas pessoas não têm consciência que ser branco também é parte de sua identidade. Eles estão percebendo que não. E então, eu penso que, que, efetivamente, discutir de isso, é tomar consciência. Meu compadre me disse que ele era normal, en fait. Isso significa que ele não tinha de identidade branca, en fait. Ele era normal. E a maioria das pessoas, como não a questionado, o que é ser branco, mas eles não têm consciência de isso. Eles não têm consciência que não é anodin uma certa cor de pele. Você sabe, os homens, em regula geral, são não humanos. Eles são não humanos. Mas, uma mulher, é muito bem que ela tenha uma identidade de uma mulher, e que ele tenha uma maneira de fazer para chegar a... Mas, um homem, é um homem, não, 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 não. É assim, é normal. é a norma. Mas se on lhe diz, ah, tu não é comente, ah, tu pensa assim, ele vai dizer, ah, eu não entendi, ah, é não é o verdade. Ah, eu não entendi, não é a história. Então eu pense que há esses debates, sabendo que esses debates são muito compliquados porque as pessoas pensam agressir. Eu não sei se no português é assim, mas na França, como se diz a alguém que ele é branco, isso cresce. Eu não sei o que ele quer dizer, ele não é um racista, ele não é um pouco. Portanto, se diz blague, se diz nois, mesmo... Três vezes, se diz, 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 eu digo sempre, eu lhe raconte como uma blague. Um dia, um senhor me diz, M. Suram, um homem de couleur, ele não é um coração, uma blague, não é um coração, se diz, se diz, eu digo, ele não é um homem de guitarra, ele não é um coração, tem um coração, eu digo, ele não é um coração, não é um coração, Porque, ao contrário, o branco, é o colorado. E eles não comprenaem o que eu disse. É a-t-se que, em fato, há um não pensamento. Mas não é a falta das pessoas. É uma educação. Então, quando vocês lerem perguntar, eles se sentem agressados. Mesmo os de boa vontade. Porque eles não compreendem, em fato. Porque, historicamente, eles não compreendem. Eles não compreendem. Mas de qual você fala? Você é sério? Eu trabalho com uma dame, por muito tempo, que é a a Fondação. É uma dame extraordinária. E um dia, você sabe, o que as pessoas não conseguem entender, é que o espaço público não viveu da mesma forma, segundo a pele de peça. Eu digo, ah bom? Eu digo, ah bom? Eu digo, ah bom, o espaço público não viveu da mesma forma, segundo a pele de peça. Você está no coro de peça ou não, aqui? Ok? Mas as pessoas não se posem essa questão. Eles são persuadidos que se, de novo, você tem um problema, é porque é legítimo, em fato, de você controlar, de você olhar como assim. Mas há muitos de pessoas que não têm consciência de isso. Ainda mais uma vez, eu vou falar de uma experiência. Porque, por muito tempo, tem coisas que se passam sem falar, sem violência. Ainda mais, depois, eu chamo de peça, eu discute de esse sujeito. E eu digo, meu cheiro, diz-moi... A primeira vez que tu as subi do racismo, ele me disse... Eu sei que, papá, 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 todo isso... Ele me disse... Eu sei que é o racismo, mas... Dernamente, tu vois, eu sa воção, e, em fato, sobre a passada, E aí, nós entendíamos que estava mais ou menos. E uma dame me olhava e olhava e olhava e olhava. E lá, todo um pouco, eu senti que eu estava morto. E eu disse, meu filho, você sabe o que você contou? É um racismo. Porque você pode perceber, você percebeu. Quando a dame te olhava, ela te olhava como se, todo um pouco, você estava morto. Mas essa experiência-la... Mas não há que as pessoas discriminadas que podem contar isso. Que, no olhar, você sente as coisas. E eu penso que as mulheres podem ressentir, no olhar. Quando, por exemplo, há um homem que me importe as mulheres, e que infériorize as mulheres. Eu penso que as mulheres são capazes de ver tudo isso. E bem, em fato, é isso o problema. É que há pessoas que não têm essas experiências de vida. E é por isso que, em fato, é preciso conviver a ouvir. A ouvir. A ouvir. A ouvir. Porque, às vezes, quando eles falam do racismo, eles não entendem o racismo. Mas eles são persuadidos de poder dizer coisas. Porque, no princípio, eles pensam que o racismo, é um sentimento pessoal. Não tem nada a ver, em fato. É preciso dizer aos pessoas que, é tudo um sistema político e de pensamento. E talvez, de repente, há pessoas que vão vir. Mas, no princípio, é normal, há pessoas que não entendem. Depois, eles não entendem o racismo. É que 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 é? É que isso sabe o que é 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 francais é que é que é o órgão d'océ venge. É que 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 é um accessing säga. Ou deprimido de luxuris que é que é um time gratuito é o razão. a construção de sua identidade com a relação aos outros, mas também se detenirá de isso. E é também o que você é. Porque cada um de nós, nós temos uma identidade coletiva, é verdade, mas nós temos também uma identidade individuada, que é que as pessoas têm uma consideração. Eu me sinto totalmente francês. Mas, você sabe, há pessoas em França que dizem que eu não sou um francês, mesmo que eu ganho a conta do mundo. Mas, ainda mais uma vez, isso é um problema. Olá, meu nome é Marcos, sou brasileiro também. Gostaria de poder ouvir um pouco quais são os maiores desafios que você tem enfrentado no seu trabalho dessa educação contra o racismo no dia a dia. Se você pudesse elencar um pouco quais são os maiores enfrentamentos nessa ação. O senhor, boa noite. Ah, boa noite. Eu tenho duas idades. Eu tenho duas idades. 58 anos como pessoa e apenas 38 como negro. Como o senhor perguntou, a idade das pessoas aqui. Veja, eu achei maravilhoso, maravilhoso o seu livro. Muito bom, extremamente diverso. Um dos mais diversos em personalidades e em estrelas negras. Eu gostaria que o senhor retomasse rapidamente como o senhor chegou a cada uma dessas pessoas. Muito obrigado. O senhor, boa noite. O senhor, boa noite. En fait, as dificuldades, eu devo avouer que não há muito dificuldades. É a-t-a-dia que talvez não não compreendam no início que o racismo é uma história e uma profondeur historica. Eu acho que é isso. é uma profondeur o senhor não comprenait não. Não comprenait porque em fato ele precisava revenir à história. Mas em parlamento do Brasil, você sabe, eu, quando eu era jogador, eu jogo com os jogadores brasileiros. E, eu, 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 E, na verdade, eu não comprenai as respostas, era quase à limite que eles não eram noirs. E isso é algo que me interpelou. Por mim, eu vi eles noirs, mas para eles não havia de racismo no Brasil. E, na verdade, na época, eles não sabiam nem porque havia de noirs no Brasil. E, na verdade, isso é algo que sempre me marcou sobre a conhecimento. E, na verdade, eu penso que o que diz esse homem, é melhorar os conhecimentos, as percepções. É a dizer que, na dificuldade hoje, é talvez fazer compreender que há pessoas que são enfermadas em identidades, mas que não percebem que elas são enfermadas em identidade blanca, por exemplo. Que, porém, você pode ser enfermadas em identidade religiosa. Porque, na religião, é muito interessante para explicar os problemas do mundo. Porque você está condicionado em um sentido, e você não percebeu. Para mim, a grande dificuldade do trabalho que nós devemos mener, é levar as pessoas a ser livres. Mas, sermos livres, é muito complicado. Porque, na regra geral, nós não temos as pessoas livres. Porque as pessoas livres vão cair as formas de fazer. E, na verdade, eles vão acreditar que eles traísem. Então, essa é a dificuldade. E, na verdade, eu penso que, não é que no dialogue, e, na verdade, quando algumas pessoas vão te insultar de racismo, é sermos calmos e sereis, e entender que, na verdade, você não pode perguntar para as pessoas de compreender de novo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nós não posso pensar que, na nossa sociedade, pode mudar radicalmente. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o racismo, e que eu tento de dizer, eu que sou francês, que a França foi um Estado racista, mas as pessoas são incêndidos. Mas, por que? Porque, na regra geral, eles não conhecem o Código Noir. O Código Noir, é um e que dirigia a vida das Mães na economia, na esclavagem. Eles não conhecem o cote de indigénato. E então, quando você diz que a França é um país onde houve a ségrégamento, eles não estão entendendo. Eles pensam que isso foi feito com os Estados Unidos. E então, é essa a dificuldade que, ou seja, mesmo devant as elites, porque eles não conhecem a história. E então, eles precisam sempre ter essa história histórica. Agora, sim, para o livro. Então, francamente, esse livro é um maravilhoso que eu me sinto feito. Porque, muito frequent, eu me perguntar por que eles escrevem um livro. Eu, esse livro, eu lhe escrevo para o filho que eu era. Porque eu iria, na escola, a ver esse livro. Porque eu penso que isso teria acelerado a minha prisão de consciência e acelerado a minha visão do mundo. E então, para fazer esse livro, eu fui ver os especialistas, os historiadores que conhecem o milagre de personagens. Então, eu discutei longuamente com eles. E eu tento fazer um livro com a história real da pessoa e as experiências de vida que eu tenho. Porque eu penso que há experiências que contemememão de coisas. E então, esse livro, realmente, é algo que é muito importante. D'ailleurs, eu tive a chance de ir em várias países de África com esse livro. E o que é extremamente violent, é que eu tenho filhos que me disseram que esse livro tinha mudado a mudado. Porque, eu lios esse livro, eles tinham que me permitam que eles me permitam de réfléchir diferente. E eu penso que as pessoas podem compreender o que vivem as pessoas que são discriminadas por causa da sua de colorida. Porque, mesmo que, na educação nacional, há muito pouco de femmes. Tempo de coisas que são feitas por as mulheres, e se terminam que elas não existem. E então, eu penso que as pessoas que estão em charge dos programas devem fazer atenção a isso. Diz que, que eles precisam de pessoas de cores diferentes, de correntes diferentes, de sexuaios diferentes para permitir de fazer access é a complexidade e a diversidade das coisas. A CIDADE NO BRASIL